Atenção, alunos! Volte a lembrar que o pó alborde-rosa dos pensadores de sabonete não é um doce. Por isso, por favor... Oi, pessoal! Em vez destas coisas chatas, o que hajam de uma festa de K-pop é incrível! Achas mesmo que devíamos fazer isto, Marci? É claro! Solta os cachorrinhos! O que vamos fazer? Temos um pouco de formação! O que vamos fazer? Mandei! O que vamos fazer? Não, não, não! Oi, Bright! Puntos olhos! Venham, imediatamente à direção! Estou, Marci! Foi difícil? No! Disse-me só que gostava que eu usasse as minhas competências de liderança de forma positiva. Ela apreciou a forma como é que é o sistema de altifalante e disse-me para não voltar a fazer É tua vez, Anne Eu disse-te Ah lá, não te preocupes com isto Podes querer Vemo-nos mais tarde Que tal vai isso? Que tal? Deixas-me preocupada contigo, Bunchoy Oh, especificamente eu ou... Sim A Sasha acabará por ser patroa de alguém E a Marcy provavelmente acabará com a fome no mundo Mas tu Testes e mais testes por acabar E sinceramente, eu já não sei o que fazer contigo Tu és uma miúda inteligente, Anne Mas não te aplicas o suficiente Sabes, olho para ti e vejo apenas alguém que vagueia pela vida Que opta sempre pelo mais fácil Mas o mais fácil agrada-me É fácil! Querida, nem sempre ser fácil significa o melhor Agora, por favor, ser sincera Tu foste obrigada por aquelas duas, não é verdade? O quê? Não! Ok, sim, talvez Anne, eu quero que escrevas uma composição Uma composição? Sobre o que tu queres fazer com a tua vida E sobre que mudanças é que estás disposta a fazer Ah, a Sasha e a Marcy não falaram em composições? Exatamente, Anne Porque eu não lhes pedi que fizessem Oh, ouch Ouve, tu podes escolher o tipo de pessoa que te vais tornar Não te esqueças disso Oh, ei Amanhã não é o teu aniversário Parabéns antecipados, Anne Temos de sair desta prisão antes que a Terra seja aniquilada por aquele louco Estas algemas são demasiado fortes Acho que precisamos de ser um bocado mais brutos Sim, escutei as ideias Ah, acabou-se Não paniquem Certeza que conseguimos resolver isto antes da invasão começar Primotas da Terra Chegamos! Ateiro o que disse Saudações Muitos parabéns por terem sido conquistados Agora dê-me a vossa atenção Vamos a isto O vosso planeta é rico em recursos Que nos fazem falta para conquistar outros mundos mais impressionantes O que quer dizer que teremos de destruir a vossa civilização Para obter estes mesmos recursos Omelete, ovos que se partem, vocês entendem? Por falarem ovos, acho que lhes vou enviar os ovos Ah, bem, pensei que fosse pior Ah, bem, pensei que fosse pior Esqueçam as aves Apontem para a nave principal Passa-me o telefone É pra já Muito bem, vocês os dois Ah, esperámos tanto por este momento Continua a divertir-te com a Amfibilândia No Disney Channel 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 No Disney Channel